E aí, guitarrista, você já parou para estudar ritmo nesses últimos tempos? Eu já falei muito aqui no canal, eu falo muito para o pessoal, o guitarrista tem um grande erro, que é correr de estudos rítmicos e não desenvolver o suficiente essa parte, o que compromete a sua execução, a sua criatividade e a sua habilidade também de tocar músicas mais difíceis. Fala aí galera, beleza? Meu nome é Bruno Gonçalves e hoje eu estou aqui para falar com vocês e indicar lignos que vocês podem usar para estudar rítmica, para estudar exclusivamente a parte rítmica da música. Para mim a parte rítmica tem tanta importância que na minha cabeça, pelo menos, eu divido a teoria musical, como uma metade sendo toda a teoria harmônica, onde você vai encontrar escalas, arpejos, acordes, toda a teoria dos intervalos, dos modos e por aí vai. E a outra metade da teoria para mim é só rítmo. Para para pensar o seguinte, rítmo é tão importante que você não consegue fazer nada sem ele. Se você vai fazer um exercício, se você vai treinar uma escala, se você está improvisando, querendo ou não, você está fazendo um ritmo. E isso é muito interessante de pensar. Dito isso também, o ritmo é muito legal porque você pode estudar ele de várias formas, combinando o ritmo com outras coisas. A gente vai dar uma olhada hoje como esses livros aqui podem ajudar a gente a estudar só o ritmo isoladamente e depois eu vou dar umas sugestões para vocês de como integrar isso com outros estudos. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aperta o botãozinho aí rumo aos 1500. Vamos embora. Então assim pessoal, provavelmente muitos de vocês já estão familiarizados, quem já teve uma educação um pouco mais formal, vamos dizer aí, já estudou em conservatório, já fez escola de música, enfim. Já deve ter em algum momento ou outro ouvido falar do Pozzoli. Eu estou sem o meu aqui, eu não achei ele. Talvez ele até esteja aqui, mas não faço ideia de onde. Já ouviu falar do Pozzoli. E ele normalmente é um dos primeiros exercícios, os primeiros livros de rítmica que a gente estuda. Ele é bem progressivão assim. Ele é um livro que tem poucas explicações e a maior parte do tempo ele só vai acrescentando ritmos conforme você progride, conforme você evolui. O Pozzoli é um livro super simples, mas assim, na minha opinião ele já está um pouco datado, mas ele é um livro muito bom para o começo, entendeu? Para você entender as bases daquelas coisas e conseguir estudar num ritmo mais devagar para você realmente conseguir internalizar o começo. Obviamente ele vai ficando mais difícil conforme você progride aí nas séries do livro. Ele vai acrescentando mais elementos. É um bom livro, sim. Mas a minha indicação do dia para vocês realmente, que eu adoro e eu uso muito para estudar, é esse livro aqui, Modern Reading Text in 4x4, que seria 4x4. Esse livro é do Luiz Belson e o Gil Brains. Eu vou deixar o link dele na Amazon aqui na descrição. E, cara, eu queria estudar ritmo além do Pozzoli e eu queria ter um livro que basicamente era só eu abrir e sair estudando, sair lendo. E exatamente o que esse livro é, você dá uma olhada aqui por cima, cara. Ele basicamente não tem nada de escrita, ele só tem, o livro inteiro é só partitura rítmica, né? Partitura rítmica quer dizer que não tem a altura das notas, né? Então é só partitura rítmica de duas coisas ultra simples até coisas ultra complexas, né? E esse livro, ele é muito legal, cara. Ele evolui um pouco mais rápido do que o Pozzoli, mas ele tem muito conteúdo. Então, se você quer se aprofundar, por exemplo, na parte aí de tercina, de ritmos mais complexos, como é que você combina tercina com pausa e altera isso com figuras, né? Baseado em colchê, em semínimo, em semicolchê. Esse livro, ele cobre tudo isso, velho. É um livro absurdo de bom. Eu não consegui chegar no final ainda. Eu vou estudando, né, na sequência e gosto de ficar bastante tempo no mesmo assunto pra internalizar bastante. E esse livro aqui, galera, eu recomendo muito. Lembrando que o link dos dois livros eu vou deixar aqui na descrição. E, assim, pra quem gosta, né, ou pra quem precisa, porque às vezes a gente tem que estudar coisas que a gente não gosta tanto pra evoluir e ajudar em outros aspectos, né? Então, assim, pra quem quer estudar rítmica, esses dois livros são muito bons. Se você nunca viu nada de rítmica, você não sabe o que é uma colchê, você não sabe o que é uma pausa, começa pelo Pozzoli, tá? O Pozzoli partes 1 e 2, tá? Esqueci de falar isso. O Pozzoli parte 1 e 2 é focada na leitura rítmica. O 3 e o 4 já é mais focado em solfejo, tá? Então, nesse caso aqui do que eu tô falando, seria o 1 e o 2, né? Parte 1 e 2 é um livro só, tá? E esse daqui, o Modern Reading Text, do Louis Belson. E, assim, uma ideia, galera, que, assim, qual que é o maior problema, né, desses livros de rítmica? Eles foram meio que pensados ou pra você estudar eles com a ajuda de um professor, né, de uma outra pessoa que saiba ler as figuras. Ou pra você que já é um pouco mais avançado, mais intermediário, assim que você sabe as figuras, você consegue se virar sozinho, né? Então, assim, talvez quem nunca viu nada sinta dificuldade em ler. Como que eu vou ler essa figura nova que tá aqui que eu nunca vi antes? Então, por isso, a minha sugestão pra vocês conseguirem estudar bem legal aí essa parte de rítmica é vocês baixarem um programa aí no computador de vocês que você consiga escrever o ritmo que você quer, tá? Alguns exemplos, pode baixar o Sibélio, você pode baixar o Guitar Pro, enfim, tem muitos outros programas aí que você pode baixar pra isso. Que você põe lá, você cria um, põe uma pistinha lá com som de guitarra, escreve o ritmo do jeito que você quer, você consegue pôr na velocidade que você quiser, você consegue pôr pra ficar fazendo um loop infinito junto com o metrônomo, isso vai te ajudando a ter mais clareza nesse ritmo que você quer estudar. Porque aí o programa vai te auxiliar a entender melhor os ritmos, né? Tem muita gente que quando escutar algumas vezes já vai fazer a associação, já vai conseguir tocar, tem gente que vai ter que ouvir várias vezes, então, assim, o Jack fazendo a participação. Então, assim, o importante é que o programa vai tá lá pra te auxiliar e com certeza ele vai deixar a tua vida mais fácil. Uma outra coisa que eu queria falar aqui um pouco em relação aí ao estudo de rítmica que muita gente não entende ou não tem isso bem claro na cabeça é que você estudar ritmo não é só você abrir o livro e ficar batendo palma e dando uma de professor girafales, né? Falando tá, 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 tá. Essa é uma das formas de você estudar ritmo. Mas a que eu gosto mais, que eu prefiro, é depois que eu entendo o que eu tô fazendo, que pode ser falando tá, 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 pode ser ou escutando, enfim, depois que eu entendo a figura que eu quero fazer, eu pego a guitarra. Mesmo que seja pra eu tocar o ritmo simplesmente com mizona solta, só usando corda solta pra você entender o ritmo e fazer. Por quê? A não ser que você seja cantor, você não vai fazer isso aqui falando, né? Então você tem que conseguir traduzir o que tá no livro e trazer pra guitarra, trazer pra tua prática. Entendeu? Por isso que eu recomendo você fazer isso com o programa, ajuda bastante. Esses dois livros aí tem tudo pra clarear um pouco mais o caminho pra vocês. E talvez, quem sabe, mostrar aí a importância que o ritmo tem pra nós guitarristas. Tanto pra conseguir compor, pra conseguir improvisar e pra conseguir fazer tantas outras coisas. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. E eu te vejo lá no próximo. Fechou? 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 Fechou?